Não existe estratégia, é adorar a Deus, é adorar a Deus, é adorar a Deus, é adorar a Deus. Aleluia! Não existe o caminho, é adorar a Deus. Verdade, aleluia! O caminho do céu é obediência, o caminho do céu é perseverança, o caminho do céu é submissão, o caminho do céu é amor. O caminho do céu é isso, o caminho do céu é esse, não tem outro! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! Eu queria que você olhasse, sabe o que que ele vai olhar? Olha, dá uma olhadinha de canto, não, olha dentro da menina dos olhos do teu irmão. E diga-se, na hora da dificuldade, não me ajuda. Sim, aleluia! Olha dentro da menina dos olhos dele, fala assim, na hora da dificuldade, sim, me ajuda. Aleluia! Não, aleluia! Eu vou pra esc error, meu amor de Deus! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Aleluia! Eu vou pra escritas, supportos aqui deste lugar! Meu Deus! Esse abacabão, mas vai falar comigo mais! Olha a vida de Deus! Olha a vida de Deus! Aleluia! Teu coração te diz que não tem jeito Uma voz te diz que acabou Quem te conhece diz só um milagre Dizem tantas coisas As importâncias dizem possível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo, doutor Se você tem eu sou capaz Se o Espírito Santo te toca Nunca mais você vai ser vivo Se o Espírito Santo te toca Se o Espírito Santo te toca Se o Espírito Santo te toca E se o Espírito Santo te toca Os tempílios são teus Música Certei, nossa rua nimera cioca com rosa que eu amo Por que duas deus, meu nome é de Jesus, meu nome é de Jesus, meu como é deus Certei, nossa rua, Charles e Liberta Hermanura Camarra dehetic代 Nunca mais você, nunca mais você E não se vestirem no chão Se eu querer por seu ponte E não se achar O que será que vai ser Hoje você se encontrar E não se achar É sempre a dificuldade da nossa vida Que nós pensamos que não vamos encher E não parece mulher Pra dizer Não mande mais Mas existe uma palavra de Deus na sua vida Dizendo assim Não olhe pra esquerda nem pra direita Olhe pra Jesus Que é dele que vem a sua vitória A sua vitória A sua vitória A sua vitória Nunca mais você vai ser Deus Igual Se o inimigo saldo Que o amor Te doura Você perdeu A sua vitória Contração A sua vitória Demorando Que o amor Te doura Te doura Te doura O que será que vai ser Você vai estar Te doura A sua vitória 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 Tchau, tchau.